Tem uma surpresinha aí, gente Tem uma surpresinha aí, gente, calma Tem uma surpresinha na Cartola aí, calma, calma, calma Só mais um instante A surpresinha na Cartola aí, calma A surpresa, gente Valeu, valeu, gente, obrigado Obrigado Muito bom Senhor e senhores, aqui presentes, mais, mais Desde a diretora, a banda da município americana O Dari, a Oliveira, o Soares Pessoal Chegamos ao final deste maravilhoso evento Foi uma imensa alegria compartilhar com vocês este momento O comandante do 12º BPMI, Tenente Coronel PM Adriano Daniel Agradece a presença de todos Assim como o comandante da 3ª Companhia, Capitão PM Agnel Então, tenham todos um excelente final de noite A Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo Agora vai ficar à disposição aí para as fotos, né Com o pessoal aí, tá? Luz, cara! 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 Abertura 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 Tem Ali Demonstranênio Incluído Desenvolv 맛있어요 Amém. Amém.